E aí, ousados, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um episódio do Quem Paga Mais? Quem Paga Mais Dividendo? E hoje é um episódio especial, um quadro que está fazendo muito sucesso, se você ainda não assistiu nenhum vídeo, já temos lá Itaú vs Itaúsa, Itaú vs Bradesco, Taesa vs Engels, e toda semana a gente tem vídeos onde a gente vai sem enrolação nenhuma Quem Paga Mais Dividendo. Então, hoje o vídeo é especial porque não vai ter empresas aqui, vamos falar de fundos imobiliários. Qual fundo imobiliário paga mais dividendo para 2021, para 2022? Então, eu trouxe aqui três fundos imobiliários, foram os mais pedidos lá no nosso Instagram, e vou fazer aqui o cálculo deles, de quanto eles pagam dividendos. Estou ansioso, assim como vocês, então quero agradecer a todo mundo que tem dado esse apoio para a gente, você ainda não segue o canal, não é inscrito, se inscreva, aproveita e se inscreva, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Os fundos imobiliários que vamos falar hoje são MXRF11, BCFF11 e o queridinho IRDM, um fundo que está pagando mais de 10% de dividend yield anual, então vale a pena a gente conferir quem vai pagar mais dividendos. Vamos começar aqui com MXRF11. MXRF11, se você tivesse 10, o valor da cota hoje é R$10,33. Se você tivesse investido R$10 mil, R$1 mil cotas, você receberia um dividendo mensal de R$80,00, e um dividendo anual de R$960,00. Se você tivesse investido R$103 mil, você receberia um dividendo R$800,00 mensais, R$9.600,00 anuais. E se você investir R$20 mil cotas, R$206 mil, você vai receber R$1.600,00 e R$19.200,00 anual. Então a gente vê, às vezes você tem que comprar um imóvel. Vamos supor que o imóvel, hoje o imóvel em São Paulo, por exemplo, é R$250,00, R$300.000,00 para cima. E às vezes você aluga por R$1.500,00, R$1.200,00. Aqui, se você tivesse R$206 mil, você ia receber R$1.600,00 livres de impostos, sem dor de cabeça, todos os meses na sua conta. Agora vamos falar sobre o BCFF11. BCFF11, R$85,00. R$8.500,00, se você tivesse investido, você teria R$56,00 mensais, R$672,00 anuais. Se você tivesse investido R$85,00, você teria recebido R$560,00, R$6.720,00 anual. E 2.000 cotas, R$170,00, você teria recebido R$1.120,00 mensal e R$13.400,00 anual. Então o BCFF é um fundo de fundos também, muita gente gosta desses FOFs. Ele paga bons dividendos, porém comparado com o MXRF11, o MX está ganhando um pouquinho desse dividend yield. Aqui está por volta de 0,5, 0,6, pagamento, e o MXRF11, 0,7, 0,8. Então uma leve vantagem para o MXRF11. E agora eu vou mostrar o IRDM11, um dos fundos um pouco diferentes. Eu sempre falo para vocês que a gente não pode analisar exclusivamente o dividendo, porém esse fundo tem chamado a atenção que está pagando mais de 10% de dividendo. Ele é o nosso campeão, vou até adiantar para vocês, e vou mostrar quanto ele está pagando incríveis dividendos do IRDM11. Vou mostrar para vocês aí na tela. R$134,00 a cota, R$1,23,00, 10% de dividend yield. Se você tivesse R$13.400,00, você receberia R$123,00 mensal, R$1.476,00 anuais. R$134.000, você receberia R$1.230,00 e R$14.000 anuais. E se você tivesse R$268.000,00, aí o preço de um imóvel, você estaria recebendo R$2.460,00 mensal, R$29.520,00 anual. Então a bola de neve começa a funcionar quando todos os meses você recebe dividendos. Eu já vi alguns Instagrams falando que fundos imobiliários não prestam, pagam muito pouco de dividendos. A minha opinião é totalmente contrária. Vamos supor que você queira viajar para a Disney, você queira viajar para Nova York, você queira viajar para Paris. Hoje por volta de R$5.000, você consegue. Você investir no fundo imobiliário, vamos supor que você parcele R$10,00 vezes de R$500,00. Você pode viajar com o dinheiro de fundo imobiliário. Eu fiz isso já algumas vezes na minha vida. Então o dinheiro de um fundo imobiliário paga uma das minhas viagens aí com todos os meses que eu faço uma parcela. E esse valor paga a parcela e entre aspas eu viajo de graça. Então é um efeito bola de neve que eu uso para quando dá, né? Também não vou falar que toda viagem dá para fazer isso, não é o caso ainda. Mas fundos imobiliários é um ótimo gerador de renda. E na minha opinião ainda pode se valorizar alguns fundos aí. Então o campeão dessa noite, o campeão dessa terça-feira é o IRDM11. Um fundo um pouco específico, diferente dos outros dois. A gente não vê muita gente falando sobre ele. Um fundo que está pagando mais de 10%. Vou dar uma estudada também para ver se vale mais a pena fazer um vídeo específico sobre ele aqui no canal. Lembrando a todos que eu deixo aqui abaixo um e-book da nossa parceira Levante sobre fundos imobiliários e também uma agenda de dividendos das empresas que vão pagar dividendos no mês. Então vamos supor, se você está cadastrando uma vez nessa agenda de dividendos, todos os meses você vai receber no seu e-mail as empresas que vão pagar dividendos. É muito legal. Mês de maio você recebeu, mês de junho você vai receber, mês de julho, agosto e assim por diante. Então agradeço todo mundo aí que está acompanhando Quem Paga Mais Dividendos. É um quadro muito legal onde a gente sem enrolação fala as empresas que pagam mais dividendos para vocês. Muito obrigado, esse é o começo e até uma próxima.